Hidromax e hoje a gente vai falar de banheiro. Uma pia, uma louça diferenciada muda o ambiente, né? Sim, com certeza, né? Antigamente elas eram todas iguais e hoje você tem uma infinidade de modelos. Infinidade de cubas e bacias, né? Enfim, e deixa o banheiro mais imponente. Sim, que fica lindo, né? André, eu vou pedir para você passear aqui pelo corredor e mostrar pessoal de casa. Tem todos os formatos, né, André? Sim, tem todos os formatos, caixa acoplada, bacia convencional, né? Nós trabalhamos com a marca Roca, nós trabalhamos com a marca Docol, com a Ensepa e com a Deca. Então você tem uma variedade enorme de modelos para você estar escolhendo e colocando no seu banheiro. Olha, isso aqui é uma sugestão de lavabo, né? Olha só, esse aqui é um modelo lindo que eu achei bem diferenciado. Então, de repente, você quer mudar o seu lavabo, você troca aqui a sua cuba. Qual a diferença de cuba e pia? Não, Gra, aí é a mesma coisa, né? É porque eu falei pia e ele falou cuba, né? Vem para cá, André, para a gente continuar mostrando. Olha aqui, ó, essas aqui também eu acho interessante. Porque hoje em dia você tem que sobrepor e usa ainda as embutidas? Sim, ainda usa assim, que são aquelas cubas embutidas. Ainda usa assim. Isso vai depender muito da bancada que você tem, né? E o formato de uma cuba é relacionado ao tamanho da pia ou não? Na verdade é para você ter uma harmonia legal, né? Então você tem uma pedra grande, você pode colocar duas cubas embutidas, né? E quando você tem um lavabo, por exemplo, você pode colocar uma de sobrepor, enfim, né? Que fica bonita, né? Que fica bonito também. Olha, a gente não combinou isso, mas vamos falar um pouquinho de metais? Que eu acho que ele complementa o design de uma cuba, né? Na verdade, aqui a gente está mostrando várias, inclusive de cozinha. Mas, André, vem aqui que eu quero mostrar esses modelos aqui, ó. Que eu achei super interessante. Isso aqui para um lavabo fica super chique. Sim. Essa aqui também, né? Não tenha dúvida, né? E nós temos a torneira como você tem o monocomando também. Então, tanto para a água fria como para a água quinta, você tem o monocomando, né? E é bacana que hoje em dia tem esses acabamentos. Olha, isso aqui parece aquele ferro, mas aço, né? Não sei. Um cor que tem. Acho que sim. Olha só, dá para mostrar, André? Olha que diferente. Bem bonito, né? Esse já no cobre. E um custo fantástico, viu? Essa marca? Essa marca tem um custo fantástico. A partir de quanto? Garantia R$300, tem torneira até de R$270, R$250, então um custo bem bacana mesmo. Custo maravilhoso. Então, olha, o final do ano está aí. A gente fala, né? Porque a gente, final do ano a gente recebe amigos em casa. Não que a gente não receba o ano inteiro, mas a gente força mais porque tem confraternização. A parte de festas, de Natal e tudo mais. E querendo ou não, falta aí três meses, dois meses para tudo isso acontecer. E às vezes você quer dar um toque especial, por exemplo, no seu lavabo, no quarto de hóspede, na suíte que você vai receber o pessoal de fora, quer deixar mais bonitinho. Então você troca aí um metal, você troca uma cuba, fica outra coisa, né, André? Como você, né, Gra? Exatamente. Esses dias tive que trocar também. E aí eles me deram um help, então ficou bem bacana. Então a gente hoje está falando sobre isso, que realmente é uma sugestão aí para o final do ano, para você deixar a sua casa aí mais bonitinha, tá bom? Hidromax, vamos deixar endereço. Vamos lá. Então, rua Pascoal Guerrino, número 20, com o telefone 34178860. Hidromax Piracicaba, construindo com você. Vem pra cá.